É o seguinte, meu, vamos fazer a montagem do Strike 7, meu. Eu tenho aquele teclado que eu mostrei na semana passada, né? E... Só que antes de começar a montar, né? Eu vou mostrar pra vocês qual teclado eu tava usando, que é o G15, né? Esse teclado aqui, pô, faz mais de 5 anos que eu tenho ele. E durante esses 5 anos, meu, ele me atendeu muito bem. Só que tudo que tem um começo, né, meu, tem um fim também, né? E depois de todo esse tempo aí, ele começou a apresentar alguns probleminhas e tal, né? Algumas teclas começaram a falhar. E... É lógico, tá fora da garantia, então quer dizer que chegou a hora mesmo de a gente trocar, né? E como na época, né, meu, eu escolhi um dos melhores teclados pra jogos, hoje eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou pegar um outro teclado que vai ser... Que vai me atender tanto pra jogos como pra uso... Pra uso diário, né? E... Que seja do meu gosto. Quer dizer que, primeiramente, vamos me despedir aqui do meu G15, que durante todo esse tempo me atendeu, né? Só que, infelizmente, agora é pra ele a caixa, né? E colocar, agora, o... O Strike 7 no lugar dele, né? Ele que é o Strike 7 e tal, né? Como vocês puderam notar no primeiro unboxing, a caixa dele é muito grande. Eu já tirei a tampa, né? Porque ela é muito, mas é muito grande mesmo, né? E aqui as partes do teclado, né? Agora, a primeira coisa, vamos fazer o seguinte... Vamos pegar o grupo principal dele, né? Aqui são todas as teclas do alfabeto. Com as teclas de funções, né? Tá aqui e tal. O tecladinho numérico, né? Que é do lado direito. É óbvio que o LCD, né? Pô, imagina se eu vou querer usar o LCD. Esse aqui é do lado direito dele. Mais, tecla de função. E agora vem a parte de baixo. Certo? Quer dizer, ó... É muita coisa, né? Um bocado de peça, um bocado de... Por isso, se é modular, você pode escolher, né? Se por acaso você não quiser uma parte, tipo o numérico ou o LCD, no caso, né? Você pode tirar ele. Independente disso, ele vai continuar funcionando, né? Bom, a primeira parte, vamos movimentar essa pecinha aqui. Vamos ver aqui e tal, né, meu? Olha. Você pode... Esticar ele, né, meu? Deixar do jeito que... Imporcionar o maior conforto, né? Agora, seguinte. Vamos encaixar essa parada aqui. Que é o numérico, né? Olha aí. E tal. Pronto. Engaixei direitinho. Certo. Olha, não tem erro, meu. Porque aqui, ele tem até o número, ó. C... E o B. Certo? C e o B. Esse aqui atrás. Que é o A. Ou seja, conectou tudo, ó. Conectei e tal. Bonitinho, bonitinho e tal. Tem mais aqui o A aqui também. Quer dizer que, então, essa partezinha aqui eu posso conectar nesse aqui também. Dependendo do jeito que eu for usar o teclado, né? Ou as partes dele. Bom, tá montado o bichinho. Bem simples, hein? Não é complicado e tal, né? Agora, o seguinte. É ligar ele, né? Como eu uso bancado, então, quer dizer que... Ele vai ficar tudo em cima da mesa. E justamente jogado, porque também não é tão grande assim, né? Mas tá bom. O que importa é essa parte aqui. Estética, arrumação, dando um jeito que me seja prático, tá ótimo. Aqui não é pra foto, não é pra nada, né, não? Beleza. Prontinho. Olha aqui, ó. Igual ele e tal, bonitinho, né, meu? Ele vai ser reconhecido agora pelo... Pelo Windows, né? Teclado. Teclado numérico. O Venom, que é... O LCD. E já era, meu. Acabou. Prontinho. Quer dizer que agora já tá pronto pra mim usar ele. Acendeu ele e tal, inclusive, ó. Depois eu vou instalar o software dele direitinho, né? Pra ele poder configurar as teclas direitinho. Tá montado o teclado. Certo? Ó, azul. As cores que tem vermelho, azul e lilás. Então tá feito. Aí o próximo vídeo que eu fizer é com as funções dele e tal, direitinho, né? E é por enquanto isso aí, então. Falou? Muito obrigado de novo. E até a próxima, galera. Valeu. Valeu.